Um veado que estava preso no quintal de uma casa foi salvo nesta quinta-feira por soldados do 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, com sede em Erechim. O animal ficou ferido após tentar escapar por uma cerca. Após a captura, o veado foi encaminhado para uma clínica veterinária do município, que está realizando os cuidados necessários de forma gratuita.